Rapaziada, seguinte, tá acontecendo umas coisas meio bizarras aqui em casa, tá ligado? Eu vim até aqui fora porque meio que eu tô escutando uns barulhos estranhos aqui em casa, como se tivesse alguém me vigiando. Como não é a primeira vez que isso acontece, eu resolvi vir aqui pra fora pra falar com vocês, porque se realmente tiver alguém lá dentro de casa me vigiando, a pessoa não pode ouvir enquanto eu falo, né? A pessoa vai ver que eu desconfiei. Pra quem não sabe, aqui na minha casa, mano, olha só, a pessoa poderia muito bem ter entrado por essa lateral aqui da casa, tá ligado? A outra lateral também dá pra entrar, mas qualquer uma dessas laterais tem os cachorros, né? Querendo ou não, meus cachorros não deixariam alguém entrar sem eu ver, tá ligado? Então, sei lá, tô achando meio estranho. Eu vou agir naturalmente aqui em casa, a Lívia, inclusive, tá aqui em casa, vou agir naturalmente com ela. E, mano, vamos ver como que vai ser, tá ligado? Eu quero ver se realmente vai ter alguém aqui me vigiando ou não. Amor, eu acho que tem alguém aqui dentro de casa. Como assim aqui dentro de casa? Eu acho que tem alguém aqui dentro de casa. Você ouviu esse barulho agora? Só a porta com vento. Pois é, tá vendo? A gente acha que é vento, amor. Mas eu tô desconfiado de que isso pode ser alguma outra coisa, tá? Eu tô achando que tem alguém dentro de casa vigiando a gente. Meu bem, isso não faz sentido nenhum. Sério, eu tô aqui o tempo todo, ninguém entra aqui, tem muita segurança. Pois é, tudo bem, mas você não tá percebendo que tá acontecendo alguns barulhos meio bizarros? Não, meu bem, não tá acontecendo barulho bizarro nenhum, entendeu? Eu acho que você tá com isso aí na cabeça, tá? Tá, ó. Deixa eu acabar de arrumar. Eu só vou te falar o seguinte, haja naturalmente, não fica com isso na cabeça que tem alguém aqui, porque se aparecer alguém, eu vou descobrir de uma outra forma, tá bom? A Lívia tá ali na sala? Tá. Tá, eu vou lá falar com ela. Lili, o que você tá fazendo? Eu tô brincando com isso daqui. Olha, o que é isso? É de sua abelha, ó. Caramba, é só girar que ele voa? Tá, deixa eu tentar fazer isso, calma. Vou tentar com a minha mão. 3, 2, 1 e... Vai! É porque eu tenho que ser com as duas mãos. Ah, deixa eu tentar com as duas mãos então, pera. Grava pra mim aí então, Lili. Tá gravando? Sim. Então vamos lá, ó. Tem que girar pra esse lado ou pra esse lado? Qualquer lado. Tá, 3, 2, 1. Tirei. Nossa, não funcionou. Será que eu fiz errado? Não sei. Calma, eu vou tentar de novo. É porque eu já aprendi muito antes. Tá, eu vou tentar de novo, ó. 3, 2, 1 e... Nossa, Lili, não tá funcionando. É porque tem que girar várias vezes e... É... Então... Eu acho que caiu na casa da vizinha. Eu, eu, eu... Não acredito que você deixou o meu brinquedo cair lá. Foi sem querer, Lívia. É porque, na verdade, ele voou. Aí ele foi voando assim e caiu lá atrás do muro. Ah, não. Quando você vai ter que ir lá buscar. Como que eu vou buscar? Tá lá do outro lado do muro. Um cabo de vassoura. Ah, que cabo de vassoura? Nem tem vassoura aqui. Tá lá dentro. Mas não tem como. Ó, a gente faz o seguinte. Depois eu vou bater na casa da vizinha e vou pedir ela pra buscar pra gente. Pode ser? Ah, eu queria muito brincar com ele. Ah... Pra que que eu fui tentar fazer isso? Era só você fazendo a escada. Mas, mas não deu. Eu fiz na escada. Eu fiz ali embaixo. Só que aí foi voando e caiu lá do outro lado. Era pra ser aqui, ó. Ah, tinha que ser aqui. Tá, ó. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou te dar uma outra coisa pra você brincar. Aí você vai acabar esquecendo aquilo lá. Pode ser? Mas eu ganhei ele hoje. Quem que te deu, inclusive? A minha mãe. Sua mãe te deu aquilo? Mas você não perdeu aquilo, não. Tá aqui, ó. Inclusive, se a gente fizer assim, dá até pra ver ele no chão. Eu vou pedir. Só que tem que esperar a vizinha chegar. Aí eu peço ela. Pode ser? Mas onde eu vou brincar agora? É... Deixa eu ver. Já sei. Eu trouxe pintura, mas... Você quer pintar? Eu sei uma ideia melhor pra gente fazer. Que tal a gente limpar a piscina pra poder nadar? Ah, pode ser. Eu quero nadar. Então vem. Dá a mão. A gente vai limpar a piscina. E vai nadar. Fechou? Você sabe nadar, não sabe? Sei. Você falou que sabe mergulhar. É, mas eu nunca vou nadar sozinha. Porque é chato. É, tá bom. Eu nado com você. Vamos limpar essa piscina, então? Porque depois... Eu tô na primeira vez nadando. É o quê? Sou a primeira vez nadando na hora que ela tem... É verdade. Vai ser a primeira vez que eu vou nadar. Você já nadou, não já? Já. Eu já nadei. É porque eu queria me divertir. É verdade. Você queria se divertir? Não. Eu vou me divertir agora junto com você. Pode ser? Toca aqui. E depois a gente tem que chamar a Dinda. Senão ela vai nadar só eu e você. Tem que ser ela também. Tem que chamar ela. A gente tem que limpar mais, né? É verdade. Vamos limpar a piscina, então? E assim que ela estiver limpa, a gente dá um tibum. Pode ser? Fechado. Rapaziada, olha só. Já limpamos a piscina toda. Ficou uma folhinha ali ainda, Lívia. Eu acho que caiu depois que a gente acabou de limpar. Não foi? E essa boia? Quem que vai nadar nela? Eu ou você? Eu não vou. Ah, você não? Por que não? É porque eu já fui nadar. Ah, você não precisa de boia, né? Ela tá se achando porque ela não precisa de boia. E eu vou precisar de boia, entendeu? Porque eu gosto de ficar o quê? Boiando na piscina. Olívia, então vamos pular na piscina? Não, primeiro eu queria pegar uma manga. Você queria pegar manga? Do nada? Ah, manga é uma delícia. Eu amo manga. Vamos lá? Bom, vamos, né? Dá a mão aqui. É, antes de pular na piscina, a Lívia quer comer uma manga. Tem outras frutas além de manga, sabia? Dá pra gente pegar elas? Dá. Todas elas. Dá a mãozinha. Ó, aqui. Sabe o que vai nascer aqui? Não, bananeiras. Bananeiras. E bananeira dá o quê? Banana. Eu amo banana. Ah, não é morango que bananeira dá? É banana. Eu achei que era morango. Tá, enfim. Aqui tem as bananeiras. Uma chama Lívia e a outra chama Arthur, pelo que ela falou, né, Lívia? É. E qual delas você acha que vai nascer primeiro? O Arthur, porque ele é maior do que eu. Essa aqui você acha que vai nascer primeiro? É porque é meu irmão. Ah. E ele é muito melhor. E ele é mais velho que você, né? É. Faz sentido. Aquele tem que ser. Vem cá, então. Vamos lá onde que já tem fruta. Porque essa bananeira ainda tá nascendo fruta. Agora a gente vai nos pés que já tem fruta nascida, tá ligado? Eu nem sei se é assim que fala o português. Mas, enfim. Onde que tem manga aqui que você tá vendo? Eu não tô vendo nenhuma, pra falar a verdade, viu? Não tem nenhuma manga. Eu acho que eu peguei a última manga que tinha e dei pra Natália. Ela comeu. Tem aqui também. Eu não sei o que é isso. Eu sei que a gente tá regando e tá começando a nascer folhinhas. Vamos ver o que vai ser, né? Isso aqui sabe o que é? Eu duvido que você acerta. Qual árvore que é essa aqui, Lívia? Que é uma goiabeira, da goiaba. Eu tô escutando uns barulhos pra lá aqui. Vamos ver. Você tá escutando barulho pra cá? Mas não faz sentido. Porque aí tem um portão, né? Mãe! Ah! Que isso? O que vocês estão fazendo aqui? Você tá escondida? Oi, eu tô te vendo. Duda? Eu não tô entendendo. O que vocês estão fazendo aqui? Era brincadeira. Pera. Vocês estão gravando o vídeo? É. Pra ver como é que era essa casa. Mas, pera aí. Vocês estão gravando desde quando? Já tem um tempinho aí. Já tem um tempo que vocês estão gravando? Gente, pra quem não tá entendendo. Eles criaram um canal agora no YouTube. E eu acho que esse vídeo que eles estão fazendo é invadindo minha casa. Inclusive... Eu vou colocar esse vídeo seu aqui na descrição. Eu quero entrar nesse canal seu, nesse vídeo, pra eu ver como que vocês invadiram minha casa. Porque eu não tô entendendo nada. A gente foi pela porta de trás. Lembra que tinha aquela janela que ela tava aberta? Sei. Vocês entraram por lá? Ah, eu vou... Eu quero... É bajurado que eu tô te vendo, tá? De verdade. Eu vou entrar no canal deles agora e eu quero só ver como que eles entraram na minha casa, mano. E desde quando que eles estão me vigiando? Sério. Entra no canal deles aí e olha, mano. E aproveita e se inscreve lá também, porque vai ter muito vídeo deles comigo, tá? Inclusive, se vocês quiserem descer daí, já que eu já descobri, ajuda a Lívia pelo menos a pegar o limão que ela tá tentando. Porque pelo visto, ela tá tentando pegar um limão aqui e não consegue de jeito nenhum. Ó, você alcançou? Amor, você percebeu que tem intrusos aqui em casa? Ai, não sei. Pois é, eles entraram aqui do nada. Você falou mesmo que tinha outra pessoa. Lembra que eu te falei que parecia que tinha alguém vigiando a gente? Eu tava chegando no pós e aí eu vim pra casa. Pois é, são eles. Inclusive, a Duda foi... Onde você tá indo, Duda? Tô indo nadar, ué. Ó, ela tá querendo nadar do nada. Mano, inclusive, você percebeu que tá todo mundo com a mesma roupa daquele dia que vocês se conheceram? É, eu gosto da sua roupa que eu tô usando. É, eu gosto da minha também. Tinha que pra fazer, às vezes, ela mexe aqui. É, dois limão. É verdade. Vamos fazer o seguinte, então? Vamos curtir a casa. Já que vocês estão aqui, eu tive uma ideia. Eu ia curtir com a Lívia agora. Mas agora que vocês estão aqui, dá pra gente curtir todo mundo, né? O que você acha, Fernando? Pode ser? Pode ser, alguma ideia. Pode ser? Então fechou. Rapaziada, entra no canal deles. Chama Duda Mariano. Assiste como que eles invadiram a minha casa. Porque eu também tô saindo daqui agora. E eu quero assistir, mano. Eu quero assistir porque eu fiquei curioso pra ver como é que eles conseguiram entrar aqui. Sendo que tá tudo fechado. Eu quero assistir, mano. Eu quero assistir. Eu quero assistir.